Música Na quarta-feira, 11 de setembro, o plenário da Câmara Municipal realizou a 27ª Sessão Ordinária do Ano. Veja o que de mais importante aconteceu. Fique ligado, pois está começando mais um resumo da sessão. Na ordem do dia, três projetos foram votados e aprovados. Entre eles, a segunda discussão do projeto de autoria do vereador Luiz Flávio, do PT, que permite ao Legislativo de Jacareí caçar o mandato de vereadores envolvidos em práticas de rachadinhas, exigindo, solicitando ou recebendo parte da remuneração de funcionários de confiança. A alteração foi assinada por todos os vereadores e começará a valer depois que o presidente da Câmara promulgar no boletim oficial. Na sequência, também de autoria do vereador Luiz Flávio, foi aprovada a proposta que obriga as empresas funerárias a informarem sobre o auxílio funeral para famílias de baixa renda. Caso aprovado, o descumprimento poderá resultar em advertência e multa de R$ 1.420, que dobra em casos de reincidência. A medida agora aguarda sanção ou veto do prefeito Isaías Santana. E, se sancionado, entrará em vigor 90 dias após a publicação. Caso seja vetado, o projeto retorna ao plenário para nova discussão. Por fim, o terceiro projeto aprovado foi de autoria do vereador Paulinho do Esporte, do Podemos, que denominou a atual Rua A, localizada no distrito de São Silvestre, de Rua José Henrique de Almeida. A fase do expediente veio em seguida. Foram 63 indicações, 21 moções, 8 requerimentos e 2 pedidos de informação. Terminou assim a 27ª sessão ordinária do ano. Se você quiser acessar todos os documentos na íntegra, pode acessar o site do Legislativo, clicando na aba Produção Legislativa. Fique por dentro também do conteúdo da TV Câmara Jacareí, assistindo ao nosso canal, o 39.2 Digital e o 12 da Claro. Acompanhe e siga as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook e o site oficial. Este foi o resumo da sessão e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho